Senhoras e senhores, muito boa tarde e noite. Muito boa tarde e noite por quê? Porque a tarde está acabando, está chegando o anoitecer. Observe o Bruno levando aqui as cadeiras, é, porque daqui a pouco às sete da noite teremos o culto onde você aprende a ser feliz. Como é que você aprende a ser feliz, a conviver melhor com o seu vizinho, com seus familiares, seus amigos, colegas de trabalho, de colégio, de faculdade, enfim, ouvindo a palavra de Jesus. Não é isso, Bruno? É sim. Um joinha para o canal. Então daqui a pouco, o Bruno já está colocando as cadeiras aqui, daqui a pouco às sete da noite teremos justamente aqui nesse espaço aqui, lindo e maravilhoso, é, olha aí o Ronaldo, gente boa. Teremos o culto, é, sob o comando do professor Marcos, da professora Aline, dos professores, é, Delejane, o professor Fernando, o professor Willian, as professoras Rebeca, Iva, Isa, enfim, toda uma grande equipe estará aqui daqui a pouco, exatamente aqui, ó, onde esse rapaz está colocando aqui as, o Bruno está colocando aqui as cadeiras e já a fiação aqui, porque tem o equipamento de som de primeiro aqui para que você possa ouvir a palavra de Cristo com lucidez e qualidade. Ali a professora Daniela também, que já está aqui colaborando com esse belíssimo culto que é realizado todas as sextas-feiras, a partir de sete da noite, exatamente aqui, de fonte mercantil e frigorífico Aguiar. É, é a galera da igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem sob o comando e a liderança deste culto aqui, óbvio que quem comanda, quem lidera é Jesus Cristo, mas estou falando com, em termos de apresentação, quem apresenta esse culto aqui, esse curso, é, exatamente a partir das sete da noite, é, é o Bruno, é o professor Marcos, é a professora Aline, é a professora Isa, a professora Iva, a professora Rebeca, é o Delejane, rapaz, o Delejane, o Fernando, o William, a Rebeca, toda uma equipe maravilhosa e gostaria de aproveitar para mandar um abraço para o integrante da igreja Adventista do Sétimo Dia, que participou do, mais recente, né, culto que teve aqui, ou seja, desses cultos que tivemos aqui, olha aí a dona Daniela já chegando aqui, para fazer aquela limpeza, aqui nesse espaço maravilhoso, que já está quase limpo, né, porque eles limpam constantemente, mas como nós falávamos, nós, é, gostaríamos de mandar um alô, forte abraço aí para a dona Kátia, dona Kátia Maranhense, esteve aqui por toda a Semana Santa, participando do culto exatamente aqui nesse lugar, do culto promovido, repito, pela igreja Adventista do Sétimo Dia, sob o comando do professor Marcos, de toda uma equipe maravilhosa que nós já citamos, né, então, forte abraço aí para a dona Kátia, na cidade de, é, Urbano Santos, você sabe onde fica a cidade de Urbano Santos, exatamente no estado do Maranhão, e ela veio do Maranhão para cá, resolveu uns problemas, e aí aproveitou para participar, opa, boa tarde, meu chato, boa tarde, noite, né, porque a tarde está indo embora e a noite está chegando, portanto, nós, é, nós mandamos um forte abraço aí para a dona Kátia, na cidade de Urbano Santos, no estado do Maranhão, ela que é integrante, repito, da igreja Adventista do Sétimo Dia, e esteve aqui por toda a Semana Santa, acompanhando os cultos que tivemos aqui, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, e hoje, sexta-feira, 14 de abril de 2023, teremos mais um culto exatamente às sete da noite, ou seja, daqui a pouco está todo mundo convidado, exatamente aqui no Maranhão, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal, desta feita, sexta-feira, repito, é, 14 de abril de 2023, sete da noite, temos um encontro com vocês, tchau, tchau, pessoal, é aqui mesmo, bem de fronte o mercantil e frigorífico Aguiar, não tem como errar. Obrigado.